O que é o rei Momo? É, foram 13 concorrentes inicialmente, afunilando para 5 na final e aí, graças a Deus, a gente chegou ao topo aí. É, né? Você esperava ser o escolhido? Lógico, estava escrito, esperava, né? Com certeza, né? Você via alguém mais forte que você ali? Não, tem. Tem gente muito boa realmente, não vou dizer que são todos, mas tinha gente muito boa participando. A gente sempre fica com um certo receio de que possa vir a perder, mas a confiança era muito maior. É? Com certeza. E como é ser um rei Momo? Ser rei Momo, na verdade, é você representar bem a sua cidade, né? Eu que sou um apaixonado por carnaval, eu vivencio o carnaval, conheço muitas letras de samba, participo também como compositor de uma agremiação da capital, né? Também como compositor. Então, eu gosto. É um momento exatamente lúdico da minha vida. Bacana, né? E como é que você concilia as suas duas atividades? O reinado e o dia a dia? O reinado e o ganha-pão. É, na verdade, nas últimas três semanas ficaram muito próximas uma da outra, né? Mas, na verdade, a gente conseguiu conciliar bem. Eu ainda estou com sono. Costumo dizer que eu estou com sono atrasado ainda, porque eu saí, trabalhava de manhã. E aí, na verdade, ainda mais a correria agora do verão, né? Eu que trabalho com produto, na verdade, gelado. Você representa... você trabalha com distribuição de açaí, né? Isso, eu sou distribuidor de açaí. Entrego para as cantinas da Grande Vitória. E, na verdade, a gente tem que trabalhar para correr atrás. Mas, aproveitando o verão que está quente, vamos vender. Bom, eu acho que nós já entramos nesse assunto. Aumentou muito o consumo de açaí aqui, né? Aumentou. Qual é o assunto com o Raimundo? Aumentou. Aumentou bastante, graças a Deus, né? A gente teve a oportunidade de ver exatamente o crescimento de um afruto que, na verdade, tomou conta nacionalmente, né? Eu já trabalho com açaí há quatro anos. Nos últimos dois anos é que, na verdade, tomou conta do Estado. Mas eu já trabalho há muito mais tempo. Engorda, porque, na verdade, o açaí é um produto energético. E, sendo energético, ele traz caloria. Então, o jeito é queimar essas calorias. E queimando as calorias, com certeza. Agora, você faz parte de uma geração, digamos, mais light de Raimomos, né? Porque, antigamente, para ser Raimomo, tinha que ter cento e tantos quilos para começar, né? Eu já estou quase lá, né? Eu tenho cento e dez. É, eu diria para você, eu estou com oitenta e um quilos, né? Em um metro e setenta e quatro. Mas, na verdade, a gente não pode fazer apologia à obesidade. Então, na verdade, há alguns anos, a prefeitura, na verdade, abriu o leque, né? É uma tendência também, por exemplo, o Carnaval do Rio, que é sempre a maior referência que nós temos. Você também não tem essa obrigatoriedade. Então, você, na verdade, pode ser exatamente magro. Desde que você tenha expressividade, tenha conversação, samba no pé, simpatia. Eu acho que o importante, realmente, é isso. Até porque o Raimomo é uma figura emblemática do nosso Carnaval, né? Então, na verdade, você tem que passar uma imagem positiva. E quando as crianças veem exatamente no Raimomo uma figura que tem que ser obesa, por exemplo, pode criar na cabeça dela, na verdade, essa necessidade de ser obesa para um dia, quem sabe, chegar a Raimomo. E qual que é a história? Como é que surgiu essa história de Raimomo? Você sabe disso? Olha, eu vou te ser sincero. Eu não sou exatamente um conhecedor dessa história, não. Cada um tem exatamente a sua versão. Tem uma versão também capixaba disso aí, eu já pude ler a respeito. Mas eu não sei, não acredito eu, até porque, deva ter surgido lá do Carnaval de Veneza. Eu acredito que tenha sido exatamente o Carnaval de Máscaras lá de Veneza. Mas não seria exatamente uma resposta ideal para poder te dizer, não. Quer dizer, lá em Veneza, tinha a figura escolhida do Raimomo, ou era o rei mesmo que ia para lá? É, porque a gente já sabe que tem exatamente a figura do Raimomo, do Bobo da Corte, não é verdade? Então eu acredito que tenha vindo exatamente daquela região ali mesmo. Agora, com profundidade... E a versão capixaba? Não, eu li por alto realmente outro dia, estava lendo com a minha esposa, e a gente viu que, na verdade, era alguma coisa relacionada à cultura aqui, mas como eles provavelmente deviam estar se espelhando numa figura já milenar, provavelmente, né? Então, acho que não vale como referência também, não. Mas tem uma alusão exatamente ao Carnaval de Veneza. O Raimomo, ele é muito procurado. A sua agenda é visita às escolas de samba, tem uma agenda feita junto com o prefeito João Cosa também, não é isso? Exatamente. O que muda na vida de uma pessoa quando ela se transforma no rei? No rei Momo. Olha, eu particularmente, como é a minha primeira vez como rei Momo, é uma satisfação enorme, né? Apresentar a minha cidade, eu sou capixaba de coração, nasci em Vitória, amo a minha cidade, acho minha cidade belíssima. Eu acho que, na verdade, a gente nem tanto valoriza os capixabos, nem tanto valoriza o quão bonito ela é. Agora, para mim, então, é demais, né? Você ser exatamente acarinhado por muitas pessoas, crianças, sendo acolhido, batendo fotos, para mim é o máximo, né? E a nossa Secretaria de Cultura, através do Alcione Pinheiro, nos dá toda a força, a gente tem exatamente total apoio, a gente visita as escolas, vai lá, faz uma apresentação, dá brilho exatamente às agremiações que precisam exatamente, não só disso, mas de terem exatamente um algo mais, um plus, na verdade, para que a comunidade possa abraçar mais, estar ali exatamente participando, porque é uma das culturas mais fortes que nós temos aqui no Estado, né? A gente tem que valorizar o máximo, com certeza. Bom, naturalmente, você tem uma escola do coração, né? Tem, tem, sim. Conta só para mim aí. Escola é essa? Bom, eu, na verdade, eu gosto um pouco de camuflar exatamente isso aí, para que as outras não fiquem chateadas comigo, até porque quando eu vou até elas, a minha dedicação é total igualzinho, não muda, né? Eu, graças a Deus, eu estou sempre sorrindo, né? Dizia um primo meu, já falecido, que na verdade eu tinha as canjecas, porque eu estava com as canjecas de fora, porque eu estou sempre rindo, né? Mas é porque eu sou um cara feliz da vida, eu estou de bem com a vida. Não tem dinheiro, não. Eu estou com dinheiro para o que der e o que é. Mas a escola de coração, você não contou ainda. É, a gente vai, vai, vai. Vai deixar para a próxima? Deixa para a próxima. Porque o rei Momo pode ser reeleito? Posso, posso sim, posso ser reeleito, mas eu acho bacana a simbologia do passar a faixa, né? Passar exatamente a coroa. Bacana. Quer dizer que você não pretende se candidatar à reeleição. Pelo menos no próximo, não. Aí no seguinte, sim. Parabéns, tá bom. Ricardo Barbosa, microempresário, rei Momo, em sua experiência, primeira experiência nesse reinado, que é o mais aplaudido, o mais assediado até durante esse período. Muito obrigado, parabéns pela escolha e um bom carnaval para você. Muito obrigado a você, Giovanni. Uma boa tarde.